Esporte Show, é gol, é gol, é futebol, esporte show, show de bola, hein, show de show. Estamos de volta, futebol, esporte show, obrigado pela sua audiência, viu fera? É muito bom ter você aqui com a gente, obrigado você que escolhe, você que prefere a TV Sorocaba SBT, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom, eu quero demais a sua participação, vai nas redes sociais, tá com o celular aí de boa, manda seu comentário, sua crítica, sua cornetada no arroba Marcel Capretes, vai lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, fique à vontade, o que importa é ter a sua participação com a gente, hein? Vamos lá então, primeira pergunta, olha só, a pergunta do Fábio de Itapetininga, Marcel, o Corinthians entra enfraquecido em 2023? Fabião, obrigado pela sua participação, viu? Põe o seguinte, enfraquecido na questão do treinador, eu não vou questionar aqui se o Vitor Pereira vai para A ou B, eu vou questionar o Corinthians, a escolha do novo técnico, e desculpa, Fernando Lázaro, não dá, não entendi até agora, porque o Corinthians apostou no Fernando Lázaro, um cara que é um excelente analista de desempenho, um baita profissional, já foi auxiliar, estava lá com o Tite no Catar, mas para comandar o Corinthians, para comandar esses caras, esse elenco cascudo, um cara que nunca teve experiência na área, nunca foi técnico mesmo, efetivo, ele foi lá o ano passado, quando saiu o Mancini e chegou o Silvinho no Corinthians, mas é muito pouco, experiência praticamente nula, e vai comandar agora, 2023, o Corinthians na Libertadores da América, para mim um baita erro, não vai dar certo, quero que dê, não muda nada para mim se vai dar certo ou não, é simplesmente uma análise, uma opinião, para mim não vai funcionar, duvido, duvido muito, que o Fernando Lázaro chegue até julho, por exemplo, até a metade do ano, ainda como técnico do Timão. Vamos com mais perguntas, aqui só tem fera, parece uma selva, segunda pergunta, olha só, a pergunta aqui veio de Itu, Sérgio, Marcel, o São Paulo precisa de um caminhão de reforços, Itu, só tem faixa preta aí, agora não, eu já falei várias vezes, né, eu sou contra caminhão de reforços ou listão de dispensa. Para mim, futebol é sequência, futebol é trabalho, é espinha dorsal de uma equipe, e ficar trocando toda hora um monte de jogador de ano para ano, não funciona, não dá certo, não vira. Então, o São Paulo não é terra arrasada, não é porque não ganhou nenhum troféu em 2022, que tem que mandar todo mundo embora, de um jeito ou de outro. Tem uma espinha dorsal ali, isso que eu citei, tem mais ou menos uma base do Rogério Senne, que dá sim para aproveitar no ano que vem. Então, essa de não, manda todo mundo embora, no São Paulo ninguém presta, tem que começar do zero, isso não rola, tá? Para mim, isso aí é um baita erro, é um tiro no pé, porque você dá uma maquiada na situação, tá? Ó, não foi bom 2022? Vamos trocar tudo, estamos trabalhando, mas está trabalhando errado, tem hora que não é trabalhar muito, e sim trabalhar certo. Mais uma pergunta, vamos lá, terceira pergunta na tela, vai no Twitter, no Instagram, no Facebook do Marcel Capretes e nos mande, hein? Terceira pergunta, Bárbara de Itupé, vai Itupé, vem. Marcel, o Dudu é um ídolo do Palmeiras? Bárbara, obrigado aí pela sua mensagem pela internet. Claro que é, o Dudu, para mim, é um baita símbolo do Palmeiras. Pega desde 2015, quando ele chegou para agora, 2022, o Dudu é o cara desse novo Palmeiras. E eu sempre falo, né, poxa, o palmeirense acabou de comemorar um título brasileiro, e merece, sim, ser muito comemorado, porque esse mesmo palmeirense sofreu demais há não muito tempo atrás. Vamos pegar 2014, né, um ano antes do Dudu chegar, o Palmeiras quase foi rebaixado. Seria o terceiro rebaixamento em 12 anos. É muito rebaixamento para pouco tempo. Então, essa virada do Palmeiras deve, sim, ser comemorada. E o Dudu, do jeito que ele chegou, dando chapéu em rivais para contratá-lo, o Palmeiras, sim, tem no Dudu um novo ídolo. Bom, então é isso. A sua pergunta não entrou nessa semana. Fica sossegado, continua mandando o seu recado. Quem sabe na semana que vem eu não possa ler a sua pergunta, hein? Bom, agora mais um intervalo comercial. Rapidinho, não demora nada. No próximo bloco, tem uma matéria especial sobre jiu-jitsu. A gente já volta. Quando o assunto é a nossa vida financeira, é hora de pensar em alternativas que trazem impacto positivo e desenvolvimento para a sociedade. Então, preste atenção nesta dica do Sicredi. E se o melhor para você, também for o melhor para todos. Existe alternativa. Ao lado do Sicredi, já estão mais de 5 milhões de associados gerando crescimento coletivo. Sabe por quê? Porque o Sicredi é a alternativa que reinveste recursos na sua região. Você conta com soluções ideais, como conta corrente, cartões, crédito, investimentos, poupança, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com taxas justas e atendimento próximo, humano e também digital em mais de 2 mil agências em todo o Brasil e na palma da sua mão. Então, escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já a sua conta no Sicredi. Gente que coopera, cresce. A Red House nasceu para transformar a educação. Nossa principal missão é entregar o melhor ensino bilingue com um currículo internacional de excelência. A concepção de uma escola inovadora se reflete no design de suas instalações. Uma arquitetura que foi concebida para abrigar os alunos com alegria e entusiasmo. Desde a infância até a educação fundamental e o ensino médio. Preparando os jovens para uma formação tanto em universidades brasileiras quanto em universidades internacionais. Red House International School. A Tübingen é uma escola de idiomas que aprimora a metodologia e tecnologia desde 1993. Professores exclusivos focados em atingir o seu objetivo no menor tempo possível, dando suporte através de um app. Agende uma aula grátis para um nivelamento ou conhecer a nossa metodologia. Esperamos por você. Aulas online e presenciais. Grupo Ritmo Boa Vista. Móveis planejados 100% sob medida por um preço que cabe no seu bolso. O maior grupo de móveis planejados do estado de São Paulo. 10 anos de garantia. O primeiro pagamento é só para 60 dias. O melhor prazo de entrega da região. São 15 lojas. Procure uma perto de você. Tenha os móveis do seu sonho no Grupo Ritmo Boa Vista. Simule grátis seu projeto agora. Acesse www.gruporitmo.com.br Você que busca ter qualidade de vida, saúde e bem-estar, não deixe de realizar os seus exames no Biológico Medicina Diagnóstica. Com 8 unidades em Jundiaí, Várzea Paulista e agora em Itupeva, o Biológico conta com exames laboratoriais, toxicológico, ultrassom e vacina. Conheça nosso drive-thru ou agende a sua coleta domiciliar e empresarial. Biológico Medicina Diagnóstica. 40 anos coletando histórias de amor à saúde. Brunholi, grill e pizza. Cardápio à la carte completo. Almoço executivo de terça a sexta, com salada e sobremesa já inclusos. Rodízio de pizza de terça a domingo. Delivery, peça pelo telefone ou iFood. Fácil acesso, estacionamento amplo, segurança e agilidade. MotorSec, referência no segmento de garantia de motor e câmbio. Eficiência em manutenção automotiva de alta qualidade. É a garantia que você precisa. E faça também a manutenção preventiva do seu carro na MotorSec. A melhor oficina de toda a região. Acesse agora www.garantiamotorsec.com.br Código 11 914898286 MotorSec. A garantia que o seu carro precisa. Med7 Saúde. Policlínica de especialidades. Novo conceito em saúde para toda a região de Várzea Paulista. A primeira clínica da história de Várzea, com Centro Cirúrgico Médico. Faça também seus exames na Med7 Saúde. Consultas particulares, convênios e empresas. Rua Célio Barbosa 270. WhatsApp, código 11 42303007. Bifé, bolo e balão. Bifé lúdico. Um novo conceito de bifé em Jundiaí. Venha conhecer. Chame no WhatsApp, código 11 944672656. Endereço, rua José Veríssimo 143, em Jundiaí.